Eu tinha 13 anos de nascido Estava dentro do quarto cheio de complexos, de inferioridade Dizendo Deus, eu presto pra quê? Sabe o que Jesus me disse? Você será dispensado do exército do teu país Mas no meu exército, tu já estás alistado, Cleiton Eu disse, Deus, mas eu estou alistado pra quê? E Deus falou pra mim Eu sou o teu capacitador Você vai cantar Vai pregar Vai tocar vários instrumentos musicais Aí você sabe o que eu disse pra ele? Eu disse, pai Já que eu não sou descartável no reino Então faz uma coisa Usa-me Sou o teu milagre Eu sou um milagre E me dá a amar a santa